Olá, eu sou Cristina Botalho, este é o meu canal de vídeos aqui no YouTube e a aula que eu vou apresentar hoje é sobre Scrapbooking, que é uma das técnicas que eu gosto mais também de fazer e de trazer para vocês. E para a gente começar essa aula bem começada, vamos falar um pouco mais sobre o que é o Scrapbooking. O Scrapbooking é uma técnica que surgiu nos Estados Unidos para as pessoas apresentarem fotos em álbuns decorados. Então, seria uma mistura de técnicas de aplicação de colagem, de pintura, de apresentação de fotografias para você transformar aquele álbum convencional em uma coisa mais divertida e mais personalizada. Só que o Scrap tradicional, esse americano, ele é feito com um monte de materiais específicos e furadores e réguas e aplicações que eu particularmente acho um pouco exagerados. O Scrap que eu gosto mais é um Scrap mais limpo, mais claro, como essas páginas que eu estou mostrando aqui para vocês. E qual é a ideia? Qual é a diferença de um simples álbum de fotos e uma página de Scrap? A página, ela tem um tema normalmente, você coloca algum texto, uma palavra, uma referência sobre o lugar que você foi ou a pessoa que está sendo retratada. Então, é uma maneira de você guardar lembranças daqueles momentos de uma forma um pouco mais artística, um pouco mais criativa. Então, eu gosto de fazer os Scrap misturando colagem, que é uma das principais técnicas que eu vou apresentar, mas também aqui, como nesse caso, pintura, alguma coisa de aplicação, de costura, às vezes, textos que você mesmo pode produzir. Enfim, existem muitas possibilidades aqui com linha, com bordado, de você apresentar fotos de maneiras bem diferentes e criativas. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer uma página de Scrap, deixa eu colocar esse material para cá. Nós vamos fazer uma página usando uma serigrafia, uma gravura de coruja. Esse é o tema principal da minha página, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, deixa eu me posicionar aqui, para a gente começar o trabalho. E eu estou utilizando uma página base. O que é a página base? O Scrap, ele é feito numa folha, que mede 30,5 cm por 30,5 cm, que é o tamanho padrão desses álbuns que eu mostrei. Não necessariamente você precisa ficar presa a essa medida, tá? Mas como hoje eu quero mostrar um Scrap bem tradicional, essa página base tem essa medida, 30,5 cm por 30,5 cm. E essas páginas que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para trabalhar, são páginas que eu fiz em serigrafia. Mas, naturalmente, você não precisa fazer as páginas, você pode comprar páginas prontas ou mesmo recortar de um papel estampado, tá? Eu tenho aqui várias opções, tá? E o que a gente faz quando a gente começa a trabalhar com o Scrap? A gente reúne materiais e fotografias, tá? Então, vamos partir disso aqui, ó. Eu tenho a página base, eu tenho uma gravura de coruja, que eu quero destacar nessa minha página, e eu tenho as fotografias que eu escolhi. Coruja me fez pensar em Mãe Coruja, Mãe Coruja me fez pensar em mim, em meus filhos. Então, eu procurei uma foto com o meu filho, Lucas, e eu vou fazer a página que vai chamar Mãe Coruja, tá? Nada mais linear, né? Pensamento linear. Bom, o que a gente faz no início, olha? Diante das opções que a gente tem, a gente escolhe aquela imagem que vai ficar mais harmoniosa, a cor de fundo, a gravura, a foto, enfim. O primeiro passo é você reunir o material e escolher. Dentre as opções que eu trouxe aqui de fundo, ó, eu optei por esse verde, por quê? Eu acho que ele é o tom mais neutro pra eu trabalhar nesse momento com essa gravura e com as fotos que eu trouxe. Tá? Então, essa vai ser a minha página base. Aí, essa gravura aqui, que eu tenho, inclusive faz parte da minha linha de scrapes, está na loja do meu site, que é o cristinabotalo.com.br, eu recortei, né? Eu peguei a minha coruja, ó, peguei a minha gravura e recortei a minha coruja, tá? Eu não recortei só a coruja, não, eu recortei também alguns detalhes, porque esses pequenos elementos da figura, eles podem ser bem interessantes pra gente aplicar depois em alguns detalhes da página também, tá? Eu perdi os elementos, depois eu pego, tá? Mas, enfim, vamos partir pra ideia da página. Eu tenho as fotografias, eu tenho a minha coruja, mas ainda é pouco, né? Eu quero dar uma cara, um nome, colocar mais informações nessa página. Então, o que eu pensei em fazer hoje? Vamos ver se vocês gostam da minha sugestão. Que tal a gente trabalhar com carimbos e canetas? Carimbos e canetas podem ser materiais muito interessantes. Eu tenho pensado muito nisso, porque agora vem essa onda de pintar livros de colorir, né? Quem não gosta de colorir, gente, lápis de cor e papel em branco pra gente colorir é um sonho. Mas você já parou pra pensar que você pode ser mais criativo do que isso? Além do livro de colorir e do lápis de cor que você já tem, existe uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, os carimbos, né? As canetinhas, quem não lembra das canetinhas? Que vão te dar muita liberdade pra você trabalhar de uma forma mais criativa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu pensei no seguinte, eu quero dar um nome pra essa página e eu quero escrever Mãe Coruja, que é o tema da minha página. Eu vou usar carimbo, tá? Carimbo, olha que bacana esse meu estojinho de carimbo de alfabeto. É um sonho de consumo pra todo mundo que gosta de colagem, scrap e tudo mais. Vou usar uma carimbeira, que é essa espuminha com a tinta, e vou escrever exatamente Mãe Coruja, tá? Eu já tinha usado, deixa eu só separar aqui minhas letrinhas, tá? Óbvio que elas estão grudando, mas vamos lá. Vou escrever Mãe Coruja. Então, o que eu faço? Ó, venho aqui na carimbeira, vou aqui no meu papel e escrevo. Aí você vai falar, nossa, ficou marcado. Não tem problema, usa essa marcação, inclusive, pra você posicionar as outras letras. Fica até mais fácil, tá? E nós vamos dar um jeito desse texto ficar bem bonitinho, ó. Mãe Coruja. Deixa eu achar as letrinhas. Eu tinha deixado tudo separado e já me perdi, vocês perceberam. Mas é assim mesmo. Tá? Então vamos escrever Mãe. Coruja. É muito divertido, né? E existem várias opções de carimbo. Carimbo de letra e de figura, que vocês vão encontrar. Tem carimbo de borracha, carimbo de madeira. O que não falta são opções aonde? Nas lojas de materiais de scrap, lojas de materiais pra artesanato. Então, vocês vão com certeza encontrar aí no... Ó, cadê o Jota? É, tá aqui. Mãe Coruja. Não esqueça de posicionar o carimbinho certinho, né? Tá. E agora nós vamos colorir esse Mãe Coruja, porque ele ficou muito sem graça, né? E eu gosto muito de trabalhar com esse material aqui, ó. As canetinhas Magic Color, que elas dão... Elas são boas pra pintar. É uma canetinha boa de pintar. Então, o que que eu resolvi fazer, ó? Vou escolher duas cores, amarelo e azul. Vou pintar, não tudo, não todas as letras, mas as letras A, ó. Eu vou pintar os dois A's do Mãe Coruja. Eu pintei de amarelo. E com a canetinha azul, eu vou contornar esse texto. Eu vou fazer, ó. Ela tem essa ponta bem larguinha, que é pra você usar até como referência pra fazer uma borda. Eu acho bem legal essa caneta por isso, tá? Como escolher as cores na sua página? Ah, procura tons que se repitam na gravura, tá? Tons neutros, tons que vão combinar com o fundo. Como o fundo é verde, o amarelo e o azul aqui vão dar um toque bem legal, ó. Tá? Fiz uma borda. Vocês estão vendo que eu vou contornando o papel, né? Tô virando o papel e deixando bem certinho. E vou pintar aqui no meio, ó. Outra coisa legal dessa canetinha é que ela vai sobrepondo, ó. Quando você passa duas camadas, o tom fica mais escuro. Vocês estão reparando, ó. Bem legal. E aqui onde o amarelo encontrou com o azul, fica um verde bacana. Dá um ar mais artístico, né? Não é aquela coisa só carimbada convencional. Então, canetinha, carimbo, ótimo. E eu resolvi fazer, ó, um tagzinho também com o nome Lucas, que é o nome do meu filho. E eu fiz exatamente da mesma maneira, ó. Vocês viram? Igualzinho. Aí a gente vai cortar essa tagzinha, tá? Existem algumas maneiras. Você pode cortar com régua, com estilete. Eu tenho essa guilhotina manual de scrap, que ela é super prática. Eu acho bem bacana, principalmente pra cortar foto, né? Que são normalmente pequenos detalhes. Você tem que cortar só as bordinhas. Então, fica muito mais fácil. Você alinha por aqui, ó. Você já vê a medida certinha que você quer. E aí você corta, ó, as suas tagzinhas. As pessoas que fazem o scrap bem tradicional, elas medem com régua milimetricamente, né? E tiram tudo exatamente a mesma distância dos dois lados. Eu confesso que eu não gosto muito desse método, não. Eu gosto mais das coisas soltas. Eu gosto de fazer tudo na base do olho, né? Você visualmente olha, acha que tá interessante, agradável e fica legal. Então, depois de fazer a tagzinha com o nome e a mãe coruja, que é o título da minha gravura, eu ainda resolvi fazer, ó, um carimbinho da corujinha. Eu achei um carimbo bem interessante, ó, que é esse aqui, que a gente compra também nessas lojas. Esse carimbo funciona da seguinte maneira, ó. Você tira ele de borracha, ele vem grudadinho. Aí você cola numa base, que pode ser um pedaço de acrílico, tá? É importante você colar numa base, porque você vai ter que usar ela como... Pra te dar firmeza pra carimbar. Colocou nessa base, ó, vem aqui na carimbeira e aperta bem. Vocês estão vendo que ficou tudo preto? Né? Porque o carimbo carregou de tinta, tá? Aí vem aqui no papel, ó, apoia. E vocês estão vendo de novo como ficou tudo preto? Sinal de que carimbou, tá? Ó, agora a gente vai colorir de novo. Volta a brincadeira de canetinha, que eu falei pra vocês que é tão legal, né? Já que você tá na onda de colorir, que tal carimbar e colorir e depois colar? Então, com as mesmas canetinhas, olha, eu vou fazer... Vou colorir a minha corujinha aqui. Aí é brincadeira mesmo, tá? Você pode escolher as cores que você quiser. Pode pintar partes, pode pintar tudo. Aí é como você realmente preferir. E é o legal dessa canetinha, de novo, ó, vou repetir. Ela mistura. Então, ó, passei o amarelo aqui, mas eu vou fazer um tom de verde. Passei o amarelo, venho com o azul e faço um tom de verde. Eu tô pintando aqui só pra mostrar porque eu já tenho uma pronta, tá? Que é essa aqui. Ó, já cortei também. Então, essa brincadeira do carimbo, você vai explorar ao máximo pra fazer as páginas de scrap. Fica muito legal. E olha só, agora a gente vai começar a montar a página. Tá só que eu resolvi fazer uma base. Tá vendo? Isso aqui é um papel debrê, tá? É um papel branco, de gramatura 220. É um papel mais encorpado. Tá? Esse papel aqui, ó, tá? Eu cortei um tamanho um pouco maior que a foto. Tá vendo, ó? Vou medir aqui de novo. Tamanho um pouco maior que a foto. E fiz uma decoração com carimbo também. Aquele mesmo kit de carimbo meu, ó, me trouxe esse outro carimbinho. Que eu fiz exatamente do mesmo jeito, ó. Carimbeira, tá? E fui carimbando, ó, toda a borda. Cada vez que você carimba mais uma aplicação, você tem que pegar mais tinta, tá? Então, eu carimbei toda a borda, ó. E colori com a canetinha. Então, olha que bacana ficou. Ficou um suporte pra foto bem diferente e original. Ninguém vai ter igual. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colar essa foto nessa base. Tá? E essa outra foto, eu decidi que eu não vou colocar a base nela. Porque nela que eu vou colocar a legenda. Lucas e a mãe coruja, que no caso sou eu. Né? E o título da minha página. Agora, vem a parte mais divertida. Que é a parte de colar mesmo. Que é quando você vai escolher a posição de colocar cada elemento da sua página. Tá? Eu vou virar tudo pro meu lado, porque senão eu vou acabar fazendo coisa errada. Mas eu já mostro pra vocês, ó. Vou deixar assim que aí fica meio a meio, vai. Cada um com um pedacinho. O que que nós vamos fazer agora? Antes de colar definitivamente... Ai, deixa eu tirar a sugeririnha. Antes de você realmente colar a sua página de scrap, o que você tem que fazer é olhar pra ela, né? Ver exatamente a posição que cada elemento vai ter na sua página pra você colar direitinho. Tá? E eu gosto de usar essa fita aqui. A fita dupla face banana, que ela é larga. Tá vendo? Ela é mais grossinha. Com isso você vai conseguir dar volume pra sua página. Os elementos vão ficar mais altos. Mas que outros materiais vocês podem usar? Vocês podem usar o durex dupla face simples. Vocês podem colar com cola também. Aí é muito a opção de cada um. Eu vou usar o dupla face que eu acho que dá um acabamento legal. Ó, coloquei dois pedacinhos. Uma em cada extremidade. Tirei a base e vou colar. Agora é só fazer isso, né? Elemento por elemento. Você vai compondo a sua página. Tá? Talvez eu cole alguns com a dupla face. Talvez eu cole outros com a fita simples. Aí é questão de você ir trabalhando. Então eu vou colar aqui. Já já eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, eu estava colando os elementos da página de scrap, né? Como eu falei pra vocês. Agora eu vou mostrar. A página já tá bem adiantada, ó. Então, só pra reforçar. Eu usei durex dupla face fininho pra colar algumas partes. Por exemplo, a base da foto que fica mais embaixo. E a foto que tá mais alta eu usei a fita banana. Tá? Então, alguns elementos, ó. A coruja, a foto, o durex simples. E outros. O nome, o título da página, o dupla face. E agora, só pra finalizar, vocês lembram que eu tinha comentado, né? Que essa gravurinha aqui, ó. Ela tem outros elementos que a gente pode aplicar. Então eu cortei essa florzinha aqui. E vou colar aqui. Só pra fazer uma graça mesmo. Eu acho que fica bacana porque ela dá um colorido. Que equilibra o elemento, a composição toda, tá? Mas, naturalmente, vocês podem até recortar, ó. Vou recortar até essa pontinha aqui pra não ficar uma coisa tão quadrada, ó. Como se fosse uma florzinha, vai. Vamos dizer, dessa... Da árvore da coruja. Então, ó. Coloquei o dupla face. Tira a pontinha com o estilete. E colou. E tá pronta a sua página. É super divertido fazer scrap, né? Eu adoro fazer colagem. Vou mostrar muitas técnicas pra vocês de colagem. Não só pra scrap. Porque você não precisa ficar necessariamente presa a esse formato. Mas é super divertido. Dá pra gente trabalhar com carimbo. Com as canetinhas que eu já mostrei. Com tinta. Com estêncil. Que às vezes tem tantas possibilidades. E todas muito acessíveis. Tão divertidas como pintar o livro de colorível. Pode ter certeza. Então, continue acompanhando os vídeos aqui no meu canal do YouTube. No meu site. No meu blog. Que são cristinabotalo.com.br Eu posto sempre muitas outras dicas. Minha loja virtual tem vários materiais à disposição de vocês. Como essa gravura da corujinha e as canetinhas. E é isso. Continue por aqui. Porque eu vou trazer cada vez mais dicas bacanas pra vocês. De colagem. De pintura. De trabalhos manuais em geral. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.